Fala investidores, agricultor financiar e hoje pessoal a gente vai falar de metalurgia Gerdau, código de negociação em bolsa GOAU4 e GOAU3. Ambas as ações tem 100% de tag along, é listada aí no mercado tradicional, mas tendo aí a proteção 100% de tag along, dá uma proteção bem interessante para quem quer ser acionista. O valor de mercado da companhia hoje é de R$14.960.000.000. Essa companhia aí no ano de 2015 teve praticamente de graça. Quem comprou lá em 2015 viu seu investimento se multiplicar por 10 vezes, saiu de R$1.500.000.000 de valor de mercado para praticamente R$15.000.000. Pessoal, hoje é o vídeo número 137 da série Escaneando Ações da Bolsa, que a gente está analisando aqui uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. Então a série está imperdível, se você for novo aqui a gente convida a se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo e bora para a análise. Lembrando que no finalzinho a gente dá a classificação aqui para a ação. Pessoal, hoje as ações ordinárias estão sendo negociadas R$12,73, uma alta aí nos 12 meses acumulada de 32%, né? Dando praticamente duas Selics, mais de duas Selics. Já as ações preferenciais teve uma alta aí de 24%, sendo negociada R$13,76. Teve uma alta leve no pregão de ontem, de 0,39. Já as preferenciais 1,33. A empresa, histórico de dividendos da companhia, tá? É uma empresa que vem de um longo histórico de proventos. O único ano que ela não pagou proventos foi aí no ano de 2016. O maior provento que ela pagou aqui foi em 2021, pagou um provento de R$2,32, que deu um DY de 22%, um baita de um DY, né? 2021 foi um ano muito bom aí para quem gosta de receber dividendos. Quando a gente dá uma olhada na cotação da companhia desde o seu IPO, quem entrou lá em 1998, teve uma rentabilidade de 787%. Quem reinvestiu os dividendos na companhia, a rentabilidade foi de 6 vezes mais, né? 3 mil por cento. Ou seja, uma baita de uma rentabilidade. Quando a gente olha o histórico de cotação lucro, a gente vê que a empresa passou aqui por alguns momentos de prejuízo, deu um baita de um prejuízo aqui de 5 bi em 2015, em 2016, 3 bi. E de lá para cá, a empresa praticamente recuperou, né? Acabou dando um lucro recorde aqui no ano de 2021, de 15 bi e 550 milhões de reais. Fecharam 2022 com um lucro um pouco abaixo de 13 bi e 820 milhões de reais, mas mesmo assim um baita de um lucro, né? Quando a gente olha em azul, a gente tem o lucro da companhia e em amarelo a cotação, né? A gente vê que tem espaço para crescer bem ainda essa cotação, né? Na verdade, aqui o lucro cresceu muito, já a cotação aqui não cresceu significativamente igual o lucro, tá? Um outro detalhe muito importante que a gente sempre gosta de dar uma olhada é o PL da companhia, né? O PL dela hoje é um PL que está praticamente de graça, né? Um PL de uma vez. O que significa isso? Se você, investidor, comprar essa ação com um PL de um, lembrando que isso aqui não é recomendação, tá? Esse PL pode mudar aqui de acordo com o lucro que a companhia dá. Em um ano e sete dias você tem o seu investimento de volta, né? Então, quando a gente olha isso aqui, é lindo, maravilhoso, todo mundo gosta, né? Mas lembrando que PL sempre é uma coisa que muda, né? E muda muito. Quando a gente dá uma olhada na receita líquida da empresa, a gente vê que a receita ficou estagnada aqui durante um bom tempo e cresceu somente em 2021 e 2022, né? A gente ficou com o lucro também estagnado há um bom tempo. Uma coisa que eles melhoraram muito foi a margem líquida deles, que acabou melhorando muito quando a gente compara com o passado, tá? Eles vinham aqui de uma margem de 4%, 3%, e em 2021 teve uma margem de 20%, 16%, ou seja, a empresa aí ficou bem mais leve, né? Ficou uma empresa que está gerando mais resultado para o acionista. Quando a gente divide o lucro pelo número de ações, hoje está dando um lucro de R$12,71, tá? Um baita de um lucro, praticamente aí a cotação da companhia. Um outro detalhe que me chama muita atenção também é o valor patrimonial por ação, tá? Então hoje o valor patrimonial dessa companhia é de R$45,84. O preço sobre o valor patrimonial, quem está comprando hoje está pagando 0,28 do seu valor intrínseco, ou seja, está comprando com um baita desconto em relação aí ao seu valor de patrimônio da ação, tá? Cara, quando a gente vê os números dessa empresa, realmente é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. A gente não sabe como que vai continuar. Muitas pessoas aí do mercado estão precificando uma queda aí no mercado de metalurgia, tá? Muitas vezes devido aí à China, a uma possível recessão global. Mas toda hora que você lê alguma coisa, eles falam assim, ah, é uma provável recessão aí nos próximos anos. Já tem uns 3, 4 anos que eles estão falando disso, desde a crise sanitária que a gente está falando que ia ter uma crise mundial, mas até agora ela não apareceu, né? A gente não sabe quando vai ser. Então é melhor a gente ficar preparado, né? Preparado, que eu falo, é a gente dar um caixa útil para a gente usar em momentos de crise. Dividend Payout, tá? A empresa tem distribuído, em média, 46% do lucro. Ou seja, se a companhia aí, ela lucrar R$10,00 por ação, mais ou menos você vai receber R$4,60 do lucro, né? Uma coisa que a gente viu, que a gente gostou muito, é o endividamento da empresa que caiu muito, né? A gente teve um baita de um endividamento aqui no ano de 2015, e de lá para cá eles controlaram o endividamento. O endividamento dela nunca teve tão baixo em relação ao seu patrimônio, né? O patrimônio voltou a crescer novamente, ponto positivo para a companhia. O endividamento hoje, vezes o EBITDA, é de 0,17. Ou seja, a empresa pode se endividar mais para ela alavancar os seus negócios. Ela tem uma baita de uma disponibilidade de caixa hoje que é de R$9 bilhões. Tem uma dívida bruta de R$12 bilhões. Quando a gente subtrai o caixa pela dívida, a gente vai para uma dívida líquida de R$3.814 bilhões, tá? Isso não é nada para essa companhia que gera uma baita de uma receita. Quando a gente dá uma olhada também nos estoques da companhia, a gente tem um estoque aqui de R$18 bilhões, R$811 bilhões. Os recebíveis, R$6.664 bilhões. Ou seja, só de recebíveis e estoque, cara, temos quase mais de R$25 bilhões. Então é uma empresa legal, é uma empresa a se aprofundar nela aqui no canal. Vou classificar ela aqui como top, lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Pessoal, se assistiu até aqui, deixa o like aí no canal, se inscreve. E bons investimentos a todos vocês. Jesus abençoe todos. amando e amor. anda amando. Obrigado.